Galera, tem muita gente mandando mensagem. Saiu várias notícias aí no Brasil agora de manhã, de manhã ainda no Brasil. Aqui já é quase 4 horas da tarde e saiu a notícia do Bombardier que deu. E o Bombardier foi na nossa base. Resumindo pra vocês, simplesmente, a nossa base acabou. A base da Legião acabou. Todo mundo que tava lá morreu. Todos os nossos amigos morreram. Teve o Bombardier, começou 3 horas da manhã, teve o primeiro sinal. A gente já, a sirene tocou, a gente saiu, aí cancelaram. Deu 5 horas da manhã, nem tocou sirene. De repente veio em caça e soltou o míssil em cima da gente. Não teve o que fazer. A gente saiu correndo, foi pro meio do mato. Já começou a soltar, cara, muito míssil em cima da gente. E não teve o que a gente fazer, cara. Não teve o que a gente fazer. Quando terminou essa primeira onda de míssil, a gente pegou e foi reagrupar. O batalhão inteiro foi reagrupar, organizar, ver quantas baixas tiveram. Eles estouraram toda a parte de paiol, de setor médico. Acabaram com tudo. Daí eu tive alguns contatos de fora, pediram pra gente sair de lá o mais rápido possível. Falei com o comandante da legião, avisei que a gente ia sair. Eles não quiseram sair, quiseram ficar na base. Na fronteira da Polônia chega a notícia pra nós que o bombardeio russo voltou e simplesmente acabou com a base. Mataram todo mundo que tava lá. Graças a Deus eu saí. A gente tá aqui dentro da Polônia agora. Na hora que a gente chegou na fronteira, chegou essa notícia pra nós que detonaram tudo. Não teve o que fazer. A gente tá, porra, tô, sei lá quantos dias já sem dormir direito. E, sim, eu não sei nem o que falar. Lá tinha militares de esforço especiais do mundo inteiro. Tinha da França, toda a Europa. Tinha da Coreia do Sul. Tinha do Chile, Estados Unidos, Canadá. Cara, o mundo inteiro tava lá. O mundo inteiro. Militares de esforço especiais do mundo inteiro tava lá. E, simplesmente, todo mundo, a informação que a gente tem, todo mundo morreu. Eles conseguiram acabar com tudo. Vocês não tão entendendo o que é um caça soltar o mim em cima da gente. Vocês não tão entendendo. Acabou, acabou. A legião foi exterminada de uma vez só. Graças a Deus que eu saí antes. Graças a Deus. Agora eu tô com a minha equipe aqui dentro de um ônibus. A gente tá indo pra uma cidade da Polônia. Já passei a fronteira da Polônia. Os nossos contatos já estão se organizando. Nós vamos reagrupar, reequipar, pegar armamento, pegar material. E vamos voltar pra Lviv. Pra poder tá resgatando alguns refugiados que não conseguem sair. E tem alguns amigos travados, presos em Kiev também, precisando de material, de armamento. E a gente vai fazer essa operação pra poder resgatar eles lá. Então, é muito sério isso. Eu não imaginava que era uma guerra. Eu tô... Eu não imaginava. Não imaginava. Mas a gente tá firme aqui. Graças a Deus, nossa equipe é excelente. Sua cara, sua cara é excelente. E o que eu posso falar agora é isso. A gente vai tentar fazer o máximo possível pra recuperar essa perda aí. Então, por favor, não fiquem me mandando mensagem. Tem muita gente mandando mensagem. Porque eu acho que saiu no Brasil a notícia. Então, eu tô bem. Mitchell tá bem. O Jefferson tá bem. Minha equipe tá... Graças a Deus a gente saiu. Graças a Deus a gente tomou a decisão certa de ter saído na hora certa. Então, a gente tá bem. Não acondicionado com a gente. Só escoriação, ferimento na hora das explosões que a gente teve que correr. Mas a gente tá bem, tá? A gente tá indo pra um local agora pra conseguir descansar. Pra gente conseguir se recompor mentalmente, fisicamente. Pra gente poder tá voltando pro combate. Beleza? O que puder tá falando aqui eu vou falar. O que eu puder postar eu vou postar. Pra deixar todo mundo tranquilo. Pra deixar minha família e amigos tranquilos. Beleza, galera? Valeu.